Música Som, dois, isso Solicito então para os alunos Vão entrando aí nas suas respectivas colunas Vão entrando aí nas respectivas colunas Permaneçam à vontade Mas já vão entrando aí nas respectivas colunas E os senhores responsáveis pelas colunas Vão tirando as faltas de todos os alunos Vão entrar nos problemas de ponto antes Vão entrar no chão Vão entrar no chão